Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Doninho e estou aqui com mais um vídeo. E bom, como vocês podem ver, eu estou em um lugar completamente diferente, né? Eu estou em uma caverna e tal, né? Calma, deixa eu ver se consigo subir aqui. Isso porque eu acabei explorando o mapa inteiro. Ah, eu estou com o mapa aqui na mão, ótimo. Como vocês podem ver, aqui está tudo explorado e nessa exploração eu acabei encontrando duas vilas que eu vou mostrar agorinha para vocês, um momento, só vou subir aqui. Pronto, aqui está a vila e nessa vila aqui, né? Tem essa vila e tem outra ali atrás. Mas nessa vila teve um outpost, nesse outpost, cara, teve uma rage que me deu tanto item, né? Olha isso aqui, essas armaduras de ferro, essas esmeraldas, esses totem, essas armaduras, essas ferramentas de ferro que eu estou usando, que na boa eu não sabia que os pillagers dropavam esse tipo de coisa. Eu só achava que eles dropavam esmeralda e totem da imortalidade, né? Mas não, eles dropam um monte de coisa. Mas não é na vila que a gente vai estar trabalhando hoje, vai ser nessa caverna aqui que eu já comecei a modificá-la um pouquinho, né? Como vocês podem ver, ela está um pouco mais aberta. Isso porque aqui vai ser a nossa casa, né? Vai ser aqui onde a gente vai ficar. E bom, para não ficar só um silêncio, pois não tem muito o que fazer, pois aqui vai ser só quebração de pedra, eu quero falar de um assunto meio... meio sério. Não sei se seria a palavra certa, mas... É o que se você faz, isso meio que está atrapalhando o youtuber que você gosta, sabe? Isso por experiência própria. Que é basicamente quando você assiste apenas um vídeo da pessoa e você já se inscreve no canal dela. O que você pode pensar que é legal, que está ajudando a pessoa, sabe? Que, caramba... Se você quer chegar, por exemplo, eu estou aqui, querendo chegar a mim inscritos e você se inscreve no canal, você vai estar ajudando, vai. Mas não a longo prazo. Por exemplo, uma coisa que eu fazia era eu me inscrever em algum canal, tipo, assistir apenas um vídeo e eu me inscrevi no canal. Aí nessa eu nunca mais assisti a pessoa, sabe? Então meio que a minha inscrição acabava se tornando uma inscrição fantasma, né? Que, para quem não sabe, é aquele inscrito que, sabe, não assiste seus vídeos. Eles basicamente são só um número, não é como se fosse uma pessoa... Não sei se deu para entender bem, mas... Isso atrapalha muito para quem está começando no YouTube, sabe? Porque imagina você ter um canal com mil, cinco mil inscritos, dez mil, mas só um terço, dois assistem seus vídeos. Isso é bem frustrante, sabe, para o criador, porque... Você espera que muitas pessoas, né? Quando o seu canal tem várias pessoas inscritas, você espera que muita gente se inscreva no seu canal... Ou se inscreva não, perdão. Vocês assistem os seus vídeos, né? Os vídeos que vocês se dedicam a fazer. Mas no final, são pouquíssimas pessoas que assistem, então isso é bem desanimador, sabe? E isso é o que eu fazia muito quando eu era mais novo, né? Eu me inscrevia em vários canais, eu assistia um único vídeo, me inscrevia e ia embora. E eu não tinha ideia do quão isso atrapalhava, até eu ter, sei lá, uma quantidade legal de inscritos nesse canal e em outros. Eu comecei a notar isso, sabe? Que mais atrapalha do que ajuda, quando você tem vários inscritos, mas tem pouca gente assistindo. Isso é muito frustrante, como eu já falei. E, na boa, se você faz isso, eu recomendo que você pare, né? Até aqui, se você for novo no canal e... E pensa em se inscrever, cara, assiste mais alguns vídeos, né? Se você curtiu o conteúdo e pretende continuar assistindo, aí sim você pode se inscrever sem problema nenhum. Mas se você só assistiu esse vídeo aqui, né? Apareceu muitos recomendados e você decidiu assistir, gostou, se inscreveu no canal, deu um like pra ajudar e tal, mas não vai querer assistir mais vídeos e tal, isso só vai atrapalhar no longo prazo. E isso é triste, sabe? É triste porque eu pude acompanhar muita gente, né? Muitos amigos e tal, colegas, pessoas na internet no geral, que tiveram esse problema, né? De que eles têm muitos inscritos, porém quase ninguém assiste, né? Porque são apenas inscritos fantasmas. E isso é muito triste, gente. Sério, então, na boa, se você faz esse tipo de coisa, eu espero que você mude. Nossa, isso parece algo muito agressivo de se falar, mas não, eu não tô reclamando de coisa assim, eu só tô dando um conselho, sabe? Tipo, se você quiser continuar fazendo isso, tudo bem, ninguém vai te impedir. Mas atrapalha, atrapalha, né? Então... Já dão um aviso aqui pro meu canal, né? Pro pessoal que tá assistindo, chegando aqui no meu canal e tal. Se você curteu o conteúdo, legal, né? Mas se você não for continuar assistindo, não se inscreve. É meio bizarro fazer isso. Geralmente as pessoas pedem pra você se inscrever, mas... Não. E você não for assistir mais, sabe? Se você quer se inscrever só porque quer ajudar, não... Não se inscreve, porque isso vai atrapalhar. Isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Pronto, essa é a forma certa de colocar isso em palavras, né? Isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas se você for acompanhar o conteúdo e tal, cara, pode se inscrever à vontade. Eu agradeço. Mas, em geral, sobre esse tópico é isso que eu tenho pra falar, gente. Pois é algo que vem me incomodando há tempos, né? Como eu falei no início do vídeo, por experiência própria, né? Eu me inscrevi em vários canais e não acompanhava os vídeos, né? Isso me irritava às vezes, porque eu ficava recebendo notificação de canais que eu não queria assistir, mas ao mesmo tempo eu tinha preguiça de cancelar a inscrição. E, bom, abri um espaço legal aqui dentro. Ainda não tô achando lá perfeito ou coisa assim. Porque tá bem, sei lá, aquela parte principalmente que é a pura caverna, não tô achando legal. Mas essa parte aqui que seria, sei lá, uma parte central, tá maneirinho, tá maneirinho. Só tô pensando em um jeito, sei lá, de... ...de acionar alguns tipos de detalhes. Não sei se vocês conseguem imaginar uma casa aqui, sabe? Uma base por aqui. Por exemplo, aqui a entrada, meio que uma sala, sei lá, ali pra trás uma cozinha, não sei como explicar isso bem. Mas eu tô achando interessante como tá ficando aqui essa caverna. Eu vou ver se consigo fazer algumas coisinhas em off também. Não muita coisa, né? Por exemplo, aqui, o que eu fiz até... Nesse período, né? Que eu não postei vídeo da versão do PS4. Tudo que eu fiz foi explorar o mundo. Explorar o mundo e... E ter que lidar com a raid. Mas tirando isso, eu não fiz mais nada. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Se for algo meio bobinho, tipo, minerar... Eu não vou ficar gravando, fazer um episódio dedicado em só mineração, né? Mas sei lá, nesses episódios aqui que eu tô fazendo, sei lá, minha casa... Fazendo algo um pouco mais complexo... Eu vou gravar. Eu acho que vai ser legal. E... Bom, eu acho que eu vou abrir só mais aqui atrás. Uns... Três blocos. Um, dois, três, quatro. Quatro blocos. E vou tampar a caverna. Porque eu não quero muito espaço, assim, né? Quero só o suficiente que eu consiga... Não me sentir claustrofóbico. Show. E agora eu vou tacar só uma parede aqui. Vou colocar uma porta porque eu quero explorar essa caverna aqui, eventualmente. E prontinho, então... Com a nossa casa meio que feita, né? Tipo, a... A versão bem crua dela que tá feita. Mas eu tô achando legal. Tô achando... Bem divertida. Quero só alinhar o teto também. Fazia tempo que eu não construí, tipo, uma casa desse jeito assim, dentro de uma montanha. Tá sendo bem nostálgico pra mim. Sendo bem sério com vocês. E outro detalhe, né? Que eu acabei esquecendo de mencionar. É que as texturas são diferentes, né? Mesmo que na versão nova, elas são como se fosse da versão antiga. Né? Eu acabei descobrindo que tem como se colocar aqui. Na versão do PS4. E eu achei simplesmente incrível e tô usando. Espero que vocês estejam gostando também, né? Caso não, só coloca no comentário que... Eu posso tirar. Não vejo problema nisso. E bom, acho que nossa caverna tá feita, né? Feita assim, entre muitas aspas. Mas tá aqui. Dá pra viver aqui, né, gente? É? Isso aqui tá muito legal. Tenho que admitir. Isso aqui tá muito legal. Porque eu não curto meio que formas, tipo, retas. Quer dizer, meio que tudo é reto, né? Mas... Quadros. Quadrados, né? Tipo, uma sala quadrada aqui, outra aqui. Não. Isso aqui é uma grande sala com várias coisas diferentes. Mas, bom, gente. Eu vou terminar por aqui. Como eu falei, são episódios bem curtinhos. Aqui teve o quê? Nem dez minutos direito. Só vou, sei lá, ajeitar mais umas coisinhas aqui. Mas é porque não tem muito o que falar, né? O... O foco do vídeo eu já falei. E aqui só me falta ajeitar alguns pequenos focos. Alguns pequenos detalhes aqui. Que eu tô me incomodando um pouquinho. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o like. E os cachorros daqui começaram a latir. Que tristeza. Mas se você gostou, deixa o like, né? Se você pretende assistir mais vídeos, se inscreve e ativa o sininho. Mas é isso, gente. Até a próxima. E tchau, tchau. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.